Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, estou aqui começando mais um vlog. Eu estou indo para a terceira prova do Campeonato Barretos, lá na Ípica. Dessa vez minha amiga não está indo comigo, mas eu vou encontrar ela lá. E eu estou indo para competir só no Red, né? E vamos ver o que vai ser, né? O que vai dar. Então, bora lá! Tá bom assim? Tá. Certinho, obrigada. Obrigada a você. Meu filhotinho maravilhoso acabou de chegar. Está todo suado, tá? Está um calor aqui que vocês não calculam, né, Red Face? Nessa etapa eu só trouxe ele para correr. Né, menino? Lindeza da minha vida. Oi pessoas, como é que vocês estão, então? Cheguei agora no hotel, hoje é sexta-feira. Eu fui lá na Ípica. Eu só trouxe o Red, né, para essa prova. E amanhã eu corro teste horse, amador light, amador principiante. Eu estou empolgada para essa prova, bastante empolgada. E vamos ver no que vai dar, né? Oi pessoas, bom dia. Hoje é sábado, o dia que eu e a Sá vamos correr. São sete horas da manhã. Daqui a pouco a gente está indo lá para a Ípica, porque a gente corre teste horse. E mais tarde tem as categorias oficializadas. E vamos ver no que vai dar, né? Bora lá! Vamos ver no que vai dar, né? E aí E aí E aí E aí E aí muito, mas eu gostei da passada apesar dos erros, eu gostei eu adoro correr e agora eu tô aqui, sentada enquanto o headface se alimenta ali no fundo agora mais tarde eu corro uma dor light e uma dor principiante então é isso aí olha que preocupação dele com a vida gente, tá super nublado o tempo, mas eu juro pra vocês que tá um calor que vocês não calculam não é headface? ele tá só atento com as coisas que tá acontecendo esse grandão com o coração maior que ele eu esqueci de contar a proeza que eu fiz eu cortei minha mão sim, eu consegui cortar minha mão ai meu Deus do céu eu não sei como é que eu fiz isso, mas eu cortei minha mão e cara tá ardendo um tanto que vocês não calculam bom então eu vou precisar se é uma pessoa que eu fiz descrever o que eu estou sentindo. Eu não sei explicar o que foi o dia de hoje. Só tem uma palavra que descreve. Chama-se Deus. A gente correu primeiro no Test Horse. Eu fui mais tranquila, tentando acertar os pontos com ele. E aí a gente deu um tempo bem alto, um 19 bem alto, mas eu não toquei ele nem nada. E aí, meu povo, eu fui correr Amador Light. Já fui mais focada. E aí a gente deu um tempo de 18 a 800 e ficamos em décimo lugar na Light. E na Light Castrado pegamos o segundo lugar. E aí, gente, eu já estava tão realizada, tão feliz, que pra mim a prova podia acabar naquele instante. Já estava muito feliz, muito, 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 muito grato. E aí foi a hora de correr Amador Light. Gente, vocês não têm noção. A hora que eu vi o tempo, eu não acredito, acreditava e gritei. Eu fiquei tão feliz, eu vibrei tanto. Foi a primeira vez na vida que eu dei um 18 em pista oficializada. Pra muita gente aí pode parecer um tempo alto, mas pra mim é uma conquista muito grande. E a gente pegou o quinto lugar na Amador Principiante. Eu até agora não tô acreditando. Só Deus sabe o quão sofrido foi pra conseguir esse quinto lugar. E eu só sei agradecer a todo mundo que faz mais parte dessa história. E eu tô muito, muito feliz, muito realizada. E eu vou deixar o vídeo das passadas pra vocês. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL